A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vax, negou o pedido de liberdade a um homem acusado de assassinar o segurança de uma boate em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O crime aconteceu em 2011, depois de ter sido retirado do local por estar embriagado e importunando os clientes. O acusado estava em liberdade provisória, mas por ter descumprido uma medida imposta em junho desse ano, foi determinada a prisão preventiva. A defesa argumentou que apenas uma advertência ou outras medidas cautelares já seriam suficientes. No entanto, no STJ, a presidente e ministra Laurita Vax também negou o pedido que já havia sido recusado no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Segundo a ministra, não há constatação de ilegalidade que justifique caráter de urgência na análise. Explicou também que outros tribunais já apacificaram o entendimento de que não cabe habeas corpus contra liminar, já negada pelo Tribunal de Origem. O exame do mérito será analisado pelo colegiado após o recesso forense. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto